O que era o Xós, no centro da mata virgem Uma linda cabocla eu vi Com seu saiote feito de penas É a Jurema filha de Tupi Com seu saiote feito de penas É a Jurema filha de Tupi Jurema, Jurema, Jurema Linda cabocla filha de Tupi Mas ela vem lá da Jurema Vem firmar seu ponto nesse congá Mas ela vem lá da Jurema Vem firmar seu ponto nesse congá Mas ela vem lá da Jurema Vem firmar seu ponto nesse congá O que acabou com a Jurema? Sarava caboclo Sarava caboclo a Jurema Sarava o Xós Oh Jurema, oh Jurema Sua flecha caiu serena Jurema Dentro desse congá Oh Jurema, oh Jurema Sua flecha caiu serena Jurema Dentro desse congá Oh Jurema, oh Jurema Oh Jurema, oh Jurema Sua flecha caiu serena Jurema Dentro desse congá Oh Jurema, oh Jurema Oh Jurema, oh Jurema Sua flecha caiu serena Jurema Dentro desse congá Salve São Jorge Guerreiro Salve São Sebastião Salve Salve Acabou 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 Alpeia Alpeia É festa no panaiá Oh Jurema, oh Jurema Venha correndo Quer ouvir o Seu bradá Oh Jurema, oh Jurema Tu és tão linda como a flor do Manacá Oh Jurema, oh Jurema Venha correndo, quero ouvir o seu bradar Oh Jurema, oh Jurema Tu és tão linda como a flor do Manacá Saiote branco, um colar e um diatema É a mais linda mensageira de Oxalá Botão de rosa e flor de laranjeira Pelos caminhos onde você vai passar Oh Jurema, oh Jurema Venha correndo, quero ouvir o seu bradar Oh Jurema, oh Jurema Tu és tão linda como a flor do Manacá Oh Jurema, oh Jurema Venha correndo, quero ouvir o seu bradar Oh Jurema, oh Jurema Tu és tão linda como a flor do Manacá O vento, o vento balança as folhas da palmeira Anunciando que a Jurema vai chegar Lua bonita é noite de lua cheia Festa na aldeia, é festa no Panayá Oh Jurema, oh Jurema Venha correndo, quero ouvir o seu bradar Oh Jurema, oh Jurema Tu és tão linda como a flor do Manacá Oh Jurema, oh Jurema Venha correndo, quero ouvir o seu bradar Oh Jurema, oh Jurema Tu és tão linda como a flor do Manacá Saiote branco, um cola e um diatema É a mais linda mensageira de Oxalá Botão de rosas e flores de laranjeira Pelos caminhos onde você vai passar Oh Jurema, oh Jurema Venha correndo, quero ouvir o seu bradar Oh Jurema, oh Jurema Tu és tão linda como a flor do Manacá Oh Jurema, oh Jurema Venha correndo, quero ouvir o seu bradar Oh Jurema, oh Jurema Tu és tão linda como a flor do Manacá O que caboclo? Caboclo a sua mata é linda É verde da cor do Manacá Caboclo a sua mata é linda É verde da cor do Manacá Ao em caçado da Jurema Sarava caboclo a Jurema O que caboclo? Nas matas de Oxóssi ouvi e sabia cantar Cantando para Jurema na aldeia de Orubá Nas matas de Oxóssi ouvi e sabia cantar Cantando para Jurema na aldeia de Orubá Canta curió, canta sabia Canta para mãe d'água, sereia rainha do mar Canta curió, canta sabia Canta para mãe d'água, sereia rainha do mar Nas matas de Oxóssi ouvi e sabia cantar Cantando para Jurema na aldeia de Orubá Nas matas de Oxóssi ouvi e sabia cantar Cantando para Jurema na aldeia de Orubá Canta curió, canta sabia Canta para mãe d'água, sereia rainha do mar Canta curió, canta sabia Canta para mãe d'água, sereia rainha do mar Canta curió, canta sabia Canta para mãe d'água, sereia rainha do mar Canta curió, canta sabia 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 A sua motocatina, a baranca, a sua flecha amada Cavoclo, sete flechas, o mona Sarapá, cinco sete flechas, ele era o rei da lata A sua motocatina, a baranca, a sua flecha amada Cavoclo, sete flechas, o mona Sarapá, cinco sete flechas, ele era o rei da lata A sua motocatina, a baranca, a sua flecha amada Cavoclo, sete flechas, o mona Não tem distância, não importa o caminho Não há fronteira que possa me impedir Seja onde for, eu vou louvar esse caboclo Que me criou e me ensinou a lhe seguir Lá na aldeia, quando os tambores tocam Reúne moço, velhinho e criança Clareia, lua, clareia Clareia a aldeia de seu pé na branca Clareia, lua, clareia Nem nesse caboclo, não perde a confiança Porque caboclo, seus filhos querem me agradecer Porque caboclo, senhor da mata, virgem, venha sempre me valeu Porque caboclo, seus filhos querem me agradecer Porque caboclo, senhor da mata, virgem, venha sempre me valeu Não tem distância, não importa o caminho Não há fronteira que possa me impedir Seja onde for, eu vou louvar esse caboclo Que me criou e me ensinou a lhe seguir Lá na aldeia, onde os tambores tocam Reúne moço, velhinho e criança Clareia, lua, clareia Clareia a aldeia de seu pé na branca Clareia, lua, clareia Quem nesse caboclo, não perde a confiança Porque caboclo, seus filhos querem me agradecer Ok caboclo, senhor da mata, virgem, venha sempre me valeu Ok caboclo, seus filhos querem me agradecer Ok caboclo, senhor da mata, virgem, venha sempre me valeu Não tem distância, não importa o caminho Não há fronteira que possa me impedir Deja onde for, eu vou louvar esse caboclo Que me criou e me ensinou a lhe seguir Lá na aldeia, quando os tambores tocam Reúne moço, velhinho e criança Clareia, lua, clareia Clareia a aldeia de seu pé na branca Ele chegou no meu terreiro e deu seu bravo de guerra O chão estremeceu quando chegou seu treme terra O chão estremeceu quando chegou seu treme terra Firma Curimba Hogan e cante com muito amor Bate o tambor nessa aldeia, seu treme terra chegou Bate o tambor nessa aldeia, seu treme terra chegou Ele chegou no meu terreiro e deu seu bravo de guerra O chão estremeceu quando chegou seu treme terra O chão estremeceu quando chegou seu treme terra Firma Curimba Ocã e cante com muito amor Bate o tambor nessa aldeia, seu tempo em terra chegou Bate o tambor nessa aldeia, seu tempo em terra chegou Ele chegou no meu terreiro e deu seu brato de guerra O chão estremeceu quando chegou, seu tempo em terra O chão estremeceu quando chegou, seu tempo em terra Firma Curimba Ocã e cante com muito amor Bate o tambor nessa aldeia, seu tempo em terra chegou Bate o tambor nessa aldeia, seu tempo em terra chegou Bate o tambor nessa aldeia, seu tempo em terra chegou Para bom, acabou o treme em terra Ok, acabou Se ele é tupi, ele vem girar Se ele é tupi, ele vem girar. 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 Se ele é tupi, ele vem girar. Veja uma estrela brilhar. A Macaia está em festa. Pra ver tupinambá chegar. Ele é capucro, ele vem caçar. Ele é guerreiro, ele é tupinambá. Ele é capucro, ele vem caçar. Ele é guerreiro, ele é tupinambá. Quando meu tambor, quando meu tambor, ufa, eu sinto a presença de Tupinambá. Quando meu tambor, quando meu tambor, ufa, eu sinto a presença de Tupinambá. Deixa a noite cair. Veja uma estrela brilhar. A Macaia está em festa. Pra ver tupinambá chegar. Ele é capucro, ele vem caçar. Ele é guerreiro, ele é tupinambá. Ele é capucro, ele vem caçar. Ele é guerreiro, ele é tupinambá. Ele é capucro, ele vem caçar. Ele é guerreiro, ele é tupinambá. Ele é capucro, ele vem caçar. Ele é guerreiro, ele é tupinambá. Pois salve o sol, salve a estrela guia. Sarava seu ventania. Umbanda, vamos saudar. Pois salve a folha da Macaia na Jorema. Salve Cabocla de Pena, filha de Tupinambá. A lua brilha iluminando o mundo inteiro. Clareando o terreiro para Caboclo passar. Quioquio, Quioquio, Quioquia. Salve a folha da Macaia, umbanda. Vamos saudar. Quioquio, Quioquio, Quioquia. Salve a folha da Macaia, umbanda. Vamos saudar. Firmou seu conto na raiz da Ourocaia. Júpira e Caboclo e Yara vieram pra confirmar. Bendito seja o nome deste Caboclo. Sarava arranca topo. Sarava vai Oxalá. Caboclo arruda quem chegou neste terreiro. Junto com o seu flechiro, umbanda. Vamos saudar. Seus filhos vibram com o brado do Caboclo Sarava. Arranca topo, arruda e Tupinambá. Seus filhos vibram com o brado do Caboclo Sarava. Arranca topo, arruda e Tupinambá. Pois salve o sol, salve a estrela que ia Sarava. Seu ventania, umbanda. Vamos saudar. Pois salve a folha da Macaia na Jurema. Salve Cabocla de Pena, filha de Tupinambá. A lua brilha iluminando o mundo inteiro. Clareando o terreiro para Caboclo Barça. Quioquio, Quioquia. Salve a folha da Macaia, umbanda. Vamos saudar. Quioquio, Quioquia. Salve a folha da Macaia, umbanda. Vamos saudar. Firmou seu voto na raiz da Orocaia. Chupire, Caboclo e Ara. Vieram pra confirmar. Bendito seja o nome deste Caboclo. Sarava arranca topo, Sarava. Vai Oxalá. Caboclo, arruda que chegou nesse terreiro. Junto com o seu flechinho, umbanda. Vamos saudar. Seus filhos vibram com o braço do Caboclo, Sarava. Arranca topo, arruda e topinambá. Seus filhos vibram com o braço do Caboclo, Sarava. Arranca topo, arruda e topinambá. Ófio, Quia Vanda. Ófio, Quia Vanda. Ófio, Quia Vanda. Tava sentado na pedra fina, o rei dos índios mandou me avisar. Tome um banho de rosas e aí vem gente pra lhe derrubar. Tava sentado na pedra fina, o rei dos índios mandou me avisar. Tome um banho de rosas e aí vem gente pra lhe derrubar. Levei quatro velas francas pra fazer meu canjerê Saravei meu orixá, para ele me ajudar Falei com Tupinambá, que é guia verdadeiro Ele gira na mata e no terreiro Saravá, meu saravá, Saravá Tupinambá Saravá, meu saravá, Saravá Tupinambá Tava sentado na pedra fina, o rei dos índios mandou me avisar Tome um banho de rosas, que aí vem gente pra lhe derrubar Tava sentado na pedra fina, o rei dos índios mandou me avisar Tome um banho de rosas, que aí vem gente pra lhe derrubar Levei quatro velas francas pra fazer meu canjerê Saravei meu orixá, para ele me ajudar Falei com Tupinambá, que é guia verdadeiro Ele gira na mata e no terreiro Saravá, meu saravá, Saravá Tupinambá 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 Saravá, meu 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 saravá Tupinambá Seu pai é gris, ele é príncipe, né? Seu pai é gris, ele é príncipe, né? Ele é caboclo da bondade lá, ele é caboclo da bondade lá. Quando vem a cobra, corre pra matar, quando vem a cobra, corre pra matar. Quem atirou a sua flecha, mas errou, quem atirou a sua flecha, mas errou. Sentou-se na areia e pôs-se a chorar, sentou-se na areia e pôs-se a chorar. Quando vem a cobra, corre pra matar, ele é caboclo da bondade lá. Quando vem a cobra, corre pra matar, ele é caboclo da bondade lá. Quando vem a cobra, corre pra matar, quando vem a cobra, corre pra matar. Quem atirou a sua flecha, mas errou, quem atirou a sua flecha, mas errou. Sentou-se na areia e pôs-se a chorar, sentou-se na areia e pôs-se a chorar. Quando vem a cobra, corre pra matar, mas errou, quem atirou a sua flecha, mas errou, quem atirou a sua flecha, mas errou, quem atirou a sua flecha, mas errou. Outro é pra jurema, mas um é pra jussara, outro é pra jandirar, outro é pra jurema, mas errou. Mandei fazer três capacetes de pena, mas errou, quem atirou a sua flecha, mas errou, quem atirou a sua flecha, mas errou, quem atirou a sua flecha, mas errou. Outro é pra Jandirra, outro é pra Jurema. Mas um é pra Jussara, outro é pra Jandirra, outro é pra Jurema. A roupa não tem caminho pra caminhar, a roupa não tem caminho pra caminhar. Ele caminha em cima da folha, debaixo da folha e em todo lugar. Ele caminha em cima da folha, debaixo da folha e em todo lugar. Porque cavou, cavou, quando chega a aldeia, mas ele vem pisando a areia. Cavou, quando chega a aldeia, mas ele vem pisando a areia. A ué, onde é que mora? Ele mora nas matas, que é a missa senhora. A ué, onde é que mora? Ele mora nas matas, que é a missa senhora. Pisa, cavou, tu, quero ver você pisar. 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 A pisada de cavou, tu faz areia levantar. A pisada de caboclo faz areia levantar Pisa caboclo, quero ver você pisar Pisa caboclo, quero ver você pisar A pisada de caboclo faz areia levantar A pisada de caboclo faz areia levantar Caboclo quando é batizado areia em qualquer lugar Primeiro cumprimenta a zambi, corre e gira nesse congá Caboclo quando é batizado areia em qualquer lugar Primeiro cumprimenta a zambi, corre e gira nesse congá Que lindo capacete de penas que tem a caboclo a jurema Que lindo capacete de penas que tem a caboclo a jurema Nascida na terra dos orixás A caboclo a jurema vem aqui pra trabalhar Nascida na terra dos orixás A caboclo a jurema vem aqui pra trabalhar Que lindo capacete de penas que tem a caboclo a jurema Que lindo capacete de penas que tem a caboclo a jurema Nascida na terra dos orixás A caboclo a jurema vem aqui pra trabalhar Nascida na terra dos orixás A caboclo a jurema vem aqui pra trabalhar O jurema, o jurema, sua flecha caiu serena Jurema, dentro desse congá O jurema, o jurema, sua flecha caiu serena Jurema, dentro desse congá Oi, salve o sol e salve a lua Salve São Sebastião Salve o povo da jurema Com a sua proteção Oi, jurema, o jurema Oi, jurema, sua flecha caiu serena Jurema, dentro desse congá Oi, jurema, o jurema Sua flecha caiu serena Jurema, dentro desse congá Oi, salve o sol e salve a lua Salve São Sebastião Salve o povo da jurema Com a sua proteção Ria, cabangeiro, cabangeiro da jurema Ria, cabangeiro, cabangeiro jurema Ria, cabangeiro, cabangeiro da jurema Atravessei o Maranado em cima de dois barril Foi só pra ver a juremeira e os caboclos do Brasil Atravessei o Maranado em cima de dois barril Foi só pra ver a juremeira e os caboclos do Brasil Atravessei o Maranado em cima de dois barril Foi só pra ver a juremeira e os caboclos do Brasil A estrela lá no céu brilhou E a mata estremeceu A estrela lá no céu brilhou E a mata estremeceu Aonde anda o capangueiro da jurema Que até agora não apareceu Aonde anda o capangueiro da jurema Que até agora não apareceu A estrela lá no céu brilhou E a mata estremeceu A estrela lá no céu brilhou E a mata estremeceu Aonde anda o capangueiro da jurema Que até agora não apareceu Aonde anda o capangueiro da jurema Que até agora não apareceu Aonde anda o capangueiro da jurema Jurema O seu saiote é tão lindo Seu capacete é de pedra Como brilha o seu dia de pedra Como brilha o seu dia de pedra Jurema O seu saiote é tão lindo Seu capacete é de pedra Como brilha o seu dia de pedra Jurema Ela sempre foi sequenciar A linha da jurema Onde canto sabe-á Ela sempre foi sequenciar A linha da jurema Onde canto sabe-á Jurema Jurema O seu saiote é tão lindo Seu capacete é de pedra Como brilha o seu dia de pedra Jurema O seu saiote é tão lindo Seu capacete é de pedra Como brilha o seu dia de pedra Jurema 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 Filha de Tupinapa Jurema 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 Filha de Tupinapa Ela sempre foi Sempre será A linha da jurema Onde canto sabe-á Caboclo quando vem lá da jurema Caboclo quando vem lá da jurema Ele traz na cinta uma cobra cora Se ele é caboclo Se ele é atirador Se ele é o xó Se ele é o caçador Se ele é caboclo Se ele é atirador Se ele é o xó Se ele é o caçador Caboclo quando vem lá da jurema Ele traz na cinta uma cobra coral Se ele é caboclo Se ele é atirador Se ele é o xó Se ele é o caçador Se ele é caboclo Se ele é atirador Se ele é o xó Se ele é o caçador Caboclo já tem caminhos para caminhar Caboclo já tem caminhos para caminhar Ele caminha por cima de pau Por baixo da pedra Por qualquer lugar Caboclo já tem caminhos para caminhar Caboclo já tem caminhos para caminhar Ele caminha por cima de pau, por baixo da pedra, por qualquer lugar Seu caminho está aberto, caboclo pode passar Ele vai girar, ele vai girar Caboclo, filho de Oxóssi, filho de Umbanda e Oxalá Quando a lua sair, ele vai girar Se a coral é sua cinta, a jibói é sua laça Se a coral é sua cinta, a jibói é sua laça O que zoa, que zoa, que zoa aí Caboclo mora na mata O que zoa, que zoa, que zoa aí Caboclo mora na mata Se a coral é sua cinta, a jibói é sua laça O que zoa, que zoa, que zoa aí Caboclo mora na mata Que zoa, que zoa, que zoa aí Caboclo mora na mata Se a coral é sua cinta, a jibói é sua laça Se a coral é sua cinta, a jibói é sua laça O que zoa, que zoa, que zoa aí Caboclo mora na mata Se a coral é sua cinta, a jibói é sua laça Se a coral é sua cinta, a jibói é sua laça Que zoa, que zoa, que zoa aí Caboclo mora na mata Que zoa, que zoa, que zoa aí Caboclo mora na mata Vem ver caboclo Vem ver a sua aldeia Vem ver como se dança aqui nessa aldeia Vem ver caboclo Vem ver a sua aldeia Vem ver como se dança aqui nessa aldeia Vem ver caboclo Vem ver a sua aldeia Vem ver como se dança aqui nessa aldeia Vem ver caboclo, vem ver a sua aldeia Vem ver como se dança aqui nessa aldeia Vem ver caboclo, vem ver a sua aldeia Vem ver como se dança aqui nessa aldeia Vem ver caboclo, vem ver a sua aldeia Vem ver como se dança aqui nessa aldeia Vestimenta de caboclo é Samambaia, Samambaia, Samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da Samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da Samambaia Timenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia Timenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Timenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia Timenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Estava chovendo na jurema, as folhas abriram todo em flor Estava chovendo na jurema, as folhas abriram todo em flor O sol clareava o mundo inteiro, quando veio nosso chefe Oxóssi Caçador O sol clareava o mundo inteiro, quando veio nosso chefe Oxóssi Caçador Estava chovendo na jurema, as folhas abriram todo em flor Estava chovendo na jurema, as folhas abriram todo em flor O sol clareava o mundo inteiro, quando veio nosso chefe Oxóssi Caçador O sol clareava o mundo inteiro, quando veio nosso chefe Oxóssi Caçador O sol clareava o mundo inteiro, quando veio nosso chefe Oxóssi Caçador O sol clareava o mundo inteiro, quando veio nosso chefe Oxóssi Caçador O sol clareava o mundo inteiro, quando veio nosso chefe Oxóssi Caçador O sol chico Ibriano洲, quando veio nosso chefe Oxóssi Caçador O sol clareava o mundo inteiro, quando veio nosso chefe Oxóssi Caçador É felice ca, que seu amor Oh 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 O que espertu, onde recupera a certeza Que cobra floral é nosso protetor Oh 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 oi Vou ter espreito, vou ter a certeza Que cobra coral é nosso protetor Mas como é de novo Assiste caixar na mata Ouvir o sol das cascadas Foi no canto do sabiá Em noite linda Ele da noite de luar Foi no caro da lua Deus me cobra agora ao passar A matem-estave festa Luta coberta de flores Até os passarinhos cantam Mas eles cantam em seu louvor Até os passarinhos cantam Mas eles cantam em seu louvor Ei, caboclo Oh, oh, oh Potabiliza Oh, oh, oh Vou ter espreito Vou ter porque a certeza Que cobra coral é nosso protetor Oh, oh, oh Potabiliza Oh, oh, oh poquito espreito Agora vou ter a certeza que cobra coral é nosso corpo Porque caboclo, salve o caboclo, arranca toco Porque caboclo, lá no alto da floresta Lá tem um lindo caboclo, lá no alto Lá no alto da floresta Lá tem um lindo caboclo, mas ele é o caboclo arranca toco Ele é o caçador, ele é rei da floresta Seu batoque é muito forte, sua flecha é uma flor Sua falange é poderosa, oxalá foi quem mandou É hora, é hora do caboclo arranca toco Hora de arranca toco, hora de todos os caboclos É hora, é hora do caboclo arranca toco Hora de arranca toco, hora de todos os caboclo lá no alto Lá no alto da floresta Mas lá tem um lindo caboclo, lá no alto Lá no alto da floresta Mas lá tem um lindo caboclo, mas ele é o caboclo arranca toco Ele é um caçador, ele é rei da floresta Seu batoque é muito forte, sua flecha é uma flor Sua falange é poderosa, oxalá foi quem mandou É hora, é hora do caboclo arranca toco É hora de arranca toco, hora de todos os caboclos É hora, é hora do caboclo arranca toco Hora de arranca toco, hora de todos os caboclos Lá no alto, foi lá no alto da floresta Foi lá, tem um lindo caboclo Foi lá no alto, foi lá no alto da floresta É hora, é hora do caboclo arranca toco Hora de arranca toco, hora de todos os caboclos Mas ele é o caboclo arranca toco Ele é o caçador, ele é rei da floresta Seu batoque é muito forte, sua flecha é uma flor Sua falange é poderosa, oxalá foi quem mandou É hora, é hora do caboclo arranca toco Hora de arranca toco, hora de todos os caboclos É hora, é hora do caboclo arranca toco Hora de arranca toco, hora de todos os caboclos Oxalá quem deu a ordem, ô mulu foi quem lhe escolheu Oxalá quem deu a ordem, ô mulu foi quem lhe escolheu Baiocha sebrada nas matas, caboclo bugre apareceu Baiocha sebrada nas matas, caboclo bugre apareceu Com a sua coral no pescoço, caboclo bugre guerreiro Com a sua coral no pescoço, caboclo bugre guerreiro Ele é filho da jurema, riscou seu ponto no terreiro Ele é filho da jurema, riscou seu ponto no terreiro É comido de carne crua, e o seu ponto vem firmar Sarabacaboclo bugre guerreiro Sarabacaboclo bugre, é o chefe desse vongar Sarabacaboclo bugre, é o chefe desse vongar Oxalá quem deu a ordem, ô mulu foi quem lhe escolheu Oxalá quem deu a ordem, ô mulu foi quem lhe escolheu Baiocha sebrada nas matas, caboclo bugre apareceu Baiocha sebrada nas matas, caboclo bugre apareceu Com a sua coral no pescoço, caboclo bugre guerreiro Com a sua coral no pescoço, caboclo bugre guerreiro Ele é filho da jurema, riscou seu ponto no terreiro É comido de carne crua, é comido de carne crua É comido de carne crua, e o seu ponto vem firmar É comido de carne crua, e o seu ponto vem firmar Sarabacaboclo bugre, é o chefe desse vongar Sarabacaboclo bugre, é o chefe desse vongar O que acabou? O que vem chegando de Aruanda Nacendo Pemba pra salvar filho de pé Ele é caboclo, guerreiro tirador La naruanda, ai moré vencedor Ele é caboclo, guerreiro tirador La naruanda, ai moré vencedor Ai moré ven chegando de Aruanda Nacendo Pemba pra salvar filho de pé Ele é caboclo, guerreiro tirador La naruanda, ai moré vencedor Ele é caboclo, guerreiro tirador La naruanda, ai moré vencedor La naruanda, ai moré vencedor Ele é caboclo, guerreiro tirador Ele é caboclo, guerreiro tirador La naruanda, ai moré vencedor Ai moré vencedor Ele é caboclo, guerreiro tirador La naruanda, ai moré vencedor La naruanda, ai moré vencedor Sarava xangu Sarava xangu, sarava o caboclo e moré Quem é o caçador Que mora na pedreira Quem é o caçador Quem é o caçador Que mora na pedreira Com sua flecha de endaiar Ele corre matas para caçar Obanixé caô Obanixé e lembrado Obanixé caô Obanixé e lembrado Sua caça correu Mata dentro Caninã É quem vai lhe guiar Salve o caboclo Ai moré Sua caça Ele vai buscar Sua caça Correu Mata dentro Caninã É quem vai lhe guiar Salve o caboclo Ai moré Sua caça Ele vai buscar Sarava o caboclo É moré Sarava xangu Sarava xangu Sarava o caboclo É moré Quem é o caçador Que mora na pedreira Quem é o caçador Que mora na pedreira Com sua flecha de endaiar Ele corre em matas Para caçar Obanixé caô Obanixé e lembrado Obanixé caô Obanixé e lembrado Sua caça Correu Mata dentro Caninã É quem vai lhe guiar Salve o caboclo Ai moré Sua caça Ele vai buscar Sua caça Correu Mata dentro Caninã É quem vai lhe guiar Salve o caboclo Ai moré Sua caça Ele vai buscar Salve o caboclo Salve o caboclo Ai moré Salve o xangu Eu vi meu pai Assobiar Ele mandou chamar Eu vi meu pai Assobiar Ele mandou chamar пов o caboclo Ale Amor 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 A Amor 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 Todos caboclos eu mando, é de Aruanda Eu vi meu pai assumirá, ele me mandou chamar Eu vi meu pai assumirá, ele me mandou chamar É de Aruanda, é de Aruanda Todos caboclos eu mando, é de Aruanda É de Aruanda, é de Aruanda Todos caboclos eu mando, é de Aruanda Sai levar o chosse Porque caboclo O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé Caboclo não desacata, caboclo sabe quem é Quem anda dentro da mata sem deixar marcar do pé O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé Ele tem peixe, clodó, ele tem lance e cocá Na mata está o seu reino e na mata é O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé Caboclo não desacata, caboclo sabe quem é Quem anda dentro da mata sem deixar marcar do pé O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé Ele tem peixe, clodó, ele tem lance e cocá Na mata está o seu reino e na mata é O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé O chosse na mata é, o chosse na mata é Quem passa pelos caminhos sem deixar marcar do pé O Xocinamada é, o Xocinamada é, quem passa pelos caminhos sem deixar larga no pé Pisa caboclo e que a coisa é boa, nunca vi rei de Aruanda trabalhar sem a coroa Pisa caboclo e que a coisa é boa, nunca vi rei de Aruanda trabalhar sem a coroa Eu pisei na pedra, pedra balanceou, o mundo estava torto, o Santo Antônio direito Eu pisei na pedra, pedra balanceou, o mundo estava torto, o Santo Antônio direito Pisa caboclo e que a coisa é boa, nunca vi rei de Aruanda trabalhar sem a coroa Eu pisei na pedra, pedra balanceou, o mundo estava torto, o Santo Antônio direito Eu pisei na pedra, pedra balanceou, o mundo estava torto, o Santo Antônio direito Pisa caboclo e que a coisa é boa, nunca vi rei de Aruanda trabalhar sem a coroa Eu pisei na pedra, pedra balanceou, o mundo estava torto, o Santo Antônio direito Eu pisei na pedra, pedra balanceou, o mundo estava torto, o Santo Antônio direito Caboclo quando vem de Aruanda Caboclo quando vem de Aruanda, foi na Umbanda, ele pisa devagar Caboclo quando vem lá de Aruanda, foi na Umbanda, ele pisa devagar Caboclo quando vem de Aruanda, foi na Umbanda, foi na Umbanda, ele pisa devagar Pisa caboclo, quero ver você pisar, olha, pisa caboclo, oi pisa lá que eu piso cá Pisa caboclo, quero ver você pisar, olha, pisa caboclo, oi pisa lá que eu piso cá Se arranca a touca é de Aruanda, é de Nagozambê Se arranca a touca é de Aruanda, é de Nagozambê Se arranca a touca é de Aruanda, é de Nagozambê Se arranca a touca é de Aruanda, é de Nagozambê Quando ele vem de Aruanda, aoê, aoê Quando ele vem de Aruanda, aoê, aoê Se arranca a touca é de Aruanda, é de Nagozambê Se arranca a touca é de Aruanda, é de Nagozambê Quando ele vem lá de Aruanda Aue, aue Quando ele vem lá de Aruanda Aue, aue A estrela lá no céu brilhou E a mata estremeceu A estrela lá no céu brilhou E a mata estremeceu Aonde anda o capangueiro da jurema Que até agora não apareceu Aonde anda o capangueiro da jurema Que até agora não apareceu A estrela lá no céu brilhou E a mata estremeceu A estrela lá no céu brilhou E a mata estremeceu Aonde anda o capangueiro da jurema Que até agora não apareceu Aonde anda o capangueiro da jurema Que até agora não apareceu Caboclo quando vem lá no céu brilhou Caboclo quando vem lá da jurema Ele traz na cinta uma cobra cora Se ele é caboclo Se ele é atirador Se ele é atirador Se ele é o caçó Se ele é o caçó Se ele é caboclo, se ele é atirador, se ele é o xó, se ele é o caçador Caboclo quando vem lá da jurema, ele traz na cinta uma cobra a corar Se ele é caboclo, se ele é atirador, se ele é o xó, se ele é o caçador Caboclo quando vem lá da jurema, ele traz na cinta uma cobra a corar Se ele é caboclo, se ele é atirador, se ele é o xó, se ele é o caçador Caboclo quando vem lá da jurema, ele traz na cinta uma cobra a corar Se ele é caboclo, se ele é atirador, se ele é o xó, se ele é o caçador Caboclo quando vem lá da jurema, ele traz na cinta uma cobra a corar Se ele é caboclo, se ele é o xó, se ele é o caçador Caboclo quando vem lá da jurema, ele traz na cinta uma cobra a corar Se ele é caboclo, se ele é o xó, se ele é o caçador Se ele é caboclo, se ele é o xó, se ele é o caçador Vestimenta de caboclo é samambaia Vestimenta de caboclo é samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vestimenta de caboclo é samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vem a caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia Sereno que cai pela madrugada Com a lua, cor de prata, clareando o meu vongar Noite de festa na banda Os caboclos cantam e dançam Com o clarão do luar A marca está em festa Os caboclos na floresta Cantam em seu louvor Caboclo, cacique, que vende a ruanda Ele é, ele é Caboclo, seu pena branca Caboclo, cacique, que vende a ruanda Ele é, ele é Caboclo, seu pena branca Sereno, sereno que cai pela madrugada Com a lua, cor de prata, clareando o meu vongar Noite de festa na banda Os caboclos cantam e dançam Com o clarão do luar A marca está em festa Os caboclos na floresta Cantam em seu louvor Caboclo, cacique, que vende a ruanda Ele é, ele é Caboclo, seu pena branca Caboclo, cacique, que vende a ruanda Ele é, ele é Caboclo, seu pena branca E caboclo cacique que vem de Aruanda Ele é, ele é, caboclo seu Pena Branca E caboclo cacique que vem de Aruanda Ele é, ele é, caboclo seu Pena Branca A Mata Virgem sabia, cantou A estrela lá no céu brilhou Pois sarapá, seus sete flechas, ô paramba Ele é o rei do caçador Pois sarapá, seus sete flechas, ô paramba Ele é o rei do caçador E ele é rei no juremar Sarapá, seus sete flechas, ele é dono do colgar E ele é rei no juremar Sarapá, seus sete flechas, ele é dono do colgar A Mata Virgem sabia cantou, a estrela lá no céu brilhou Oi Saravá, seus sete flechas, ô paramba, ele é o rei do caçador Oi Saravá, seus sete flechas, ô paramba, ele é o rei do caçador E ele é rei no juremar Saravá, seus sete flechas, ele é dono do congás